Na carteira Clever, você consegue comprar criptomoedas com cartão de crédito e armazenar todas elas com segurança. O link está na descrição. Bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. Pra você que sempre quis aí algumas análises bem bacanas a respeito do Bitcoin e a respeito também das outras criptomoedas, nós trouxemos agora no nosso canal um trader muito legal, que é o Tainan. Diariamente ele vai estar trazendo aqui algumas análises pra ajudar a tomarmos as nossas decisões no mercado. Na descrição desse vídeo vai ter o link do canal do Tainan, então não deixa de se inscrever lá, cara. E agora vamos acompanhar essa análise. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 2 de junho de 2021, uma quarta-feira, véspera de feriado, e vamos aí falar sobre o Bitcoin e o mercado de criptomoedas. Mas antes, primeiramente, eu peço que se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se quer me ajudar de alguma forma, deixa o like, você me ajuda muito assim, beleza? Aí embaixo vai ter o link da corretora FTX, a plataforma que eu utilizo pra fazer minhas negociações. Vai ter o link aí do canal do Nicolas, do canal do Voepa, vai ter o link dessa plataforma que eu utilizo pra ver os gráficos. Vai ter o link do nosso grupo no Facebook e o link do nosso canal no Telegram, beleza? Bem pessoal, então vamos lá, vamos aí pro gráfico do Bitcoin, o que é que tá acontecendo? Rompemos o triângulo? Essa é uma pergunta aí que muitas pessoas devem estar se fazendo, é um questionamento comum. Bem pessoal, em tese sim, só que tá faltando uma coisa aqui pra gente ter esse rompimento, tá? O que é que tá faltando na minha visão? Minha visão tá faltando volume aqui embaixo, pessoal, tá? Eu tava esperando muito por esse rompimento acontecer, né? Porém, né? Não tem volume, não entrou volume aqui na hora que ele rompe. Na hora que ele rompe aqui, a gente tem que ter um aumento de volume aí pra demonstrar o preço do mercado da força computadora. Infelizmente, a gente não tá tendo, tá? Isso aí complica bastante o cenário, tá? Pra análise desse triângulo. Porque a gente achava que isso aí ia dar uma direção, né? E ele rompeu pra cima sem volume, tá? Ainda não fez aqui confirmação do pullback. Ele precisa romper a região dos 38.400 ali pra fazer a confirmação do pullback, né? Do movimento aí de alta, mas... Complicado, galera. Ele rompeu sem volume, tá? Vamos ver se ela consegue aí fazer esse pullback. Pra baixo já tá meio descartado, né? Nada impossível, mas o rompimento aí já foi pra cima. Se ele fosse pra baixo agora seria mais uma armadilha mesmo, tá? Mas o alvo aí desse triângulo, a partir desse ponto que rompeu, tá lá nos 53 mil dólares, viu, pessoal? Bem, o que tá muito difícil de operar o rompimento do triângulo, sabendo aí que não tem volume, né? Isso aí deixa a gente um pouco confuso e desanimado. Eu vejo aí uma outra saída pra quem tá querendo aí tentar alguma operação aqui nessa região, tá, pessoal? Essa saída que eu vejo seria tentar operar aí pela média móvel exponencial de nove períodos, né? Que é essa linha azul aqui que tá parecendo o meu gráfico, tá? Bem, pessoal, se a gente olhar a média móvel exponencial de nove períodos aqui, a gente vê que o candle do dia 2 de junho de 2021 virou a média pra cima, tá? Então dá aí pra tentar armar uma operação caso a máxima do dia 2 de junho de 2020 seja rompida pra cima, tá? Caso a máxima seja superada. Essa máxima é em 38.256 dólares, tá? Então, Bitcoin aqui no gráfico da Bitstamp indo ali pros 38.260 dólares, a gente já vai ter aí uma confirmação aí de que ele tá ativando o setup 9.1 de compra, né? Que é o setup da média móvel exponencial de nove períodos, que essa linha azul tá no gráfico, tá? E aí ele pode sim iniciar uma tendência de alta, tá, pessoal? E aí, né, como que funciona? Você entra se a máxima do candle que virou a média móvel exponencial de nove períodos pra cima, que foi o candle do dia 2 de junho, for superado, né? Então você entra aqui, caso houver a superação aí dos 38.000 e vamos ver aqui, vamos avaliar de forma mais precisa, 38.238.260 dólares, tá? Se romper esse valor, a gente entra, né? E se der a entrada, se pegar o stop de compra, aí a gente vai lá e coloca o stop aqui abaixo da mínima do dia 2 de junho, tá? Que seria aí em 35.933 dólares, tá, pessoal? Então, agora resta aguardar aí pra ver se vai ter, se vai ocorrer esse rompimento da máxima de hoje, ativação do setup 9.1 de compra, né? Volume pra operar o triângulo, a gente não tem mais daria pra tentar uma operação aqui, tá? Ah, Thay, não, mas o stop de 6% é muito caro, né? Sim, concordo. Um stop de 6% é caro, sim, concordo perfeitamente. Mas aí que tá, pessoal, você não pode entrar com muito da sua banca, tá? Um stop aí de 6%, você pode entrar aí com no máximo aí, pra não ficar, não se expor de forma exagerada, você pode entrar com 10% da sua banca, algo assim, tá? Assim, você não fica exposto demais e não corre o risco de perder muito caso o mercado pegue seu stop, tá? Lembrando que o setup 9.1, ele não tem uma taxa de acertos muito alta, né? Isso faz com que a maioria das operações dê errado, só que a vantagem dele é que quando ele pega uma operação e acerta, geralmente ele inicia uma tendência muito grande, tá? Tal como aqui, né? Nesse dia aqui, no gráfico aqui, que a gente tá olhando aqui, ó, dia 12 de dezembro de 2020, você armou o setup 9.1 de compra, o Bitcoin tava nos 18 mil dólares, esse setup aí, ele durou até a região dos 35 mil dólares, né? Então, a vantagem desse setup é pegar grandes tendências, pegar grandes reversões aí de tendência, tá? Então, pessoal, pro Bitcoin eu vejo essa oportunidade aí, visando swing trade. Visando day trade e scalping, eu acho que o mercado tá bem parado, ele rompeu triângulo ali sem volume, então tá difícil fazer operações mais curtas, tá? Eu acho que pra position e swing trade, ele tá mais legal aí. Por causa do setup 9.1, se ativar, pode ficar interessante aí de entrar, beleza? Outro fator aí que me convence também a tentar encontrar oportunidades de compra no Bitcoin é o fato de a gente tá no mercado aí de extremo medo, né? A gente tá aí há alguns dias já, algumas semanas, com o mercado em situação de extremo medo. Isso é bem mostrado pelo indicador Fear and Greed Index, tá? Se a gente olhar aqui, pessoal, às vezes em que o mercado esteve aí em extremo medo, o indicador, o Fear and Greed Index indicou extremo medo, foram momentos aí em que a gente teve um bom preço de compra. O mercado tava no fundo, tá? Tô dizendo que a gente tá no fundo, que agora é comprar e fechar o olho e não precisar preocupar com nada? Não, tá? Acho interessante usar esse top se você não vai fazer hold. Se você vai fazer hold, faça preço médio, vá comprando aos poucos, não entre de uma vez só pra não correr risco, tá? E, pessoal, pra mim a gente tá próximo do fundo aí, tá? Ah, mas pode acontecer de cair mais até os 20 mil, pode, sim, tá? Mas em termos de tempo, a gente sabe que a gente tá num ponto aí que tem mais probabilidade de ser um fundo do que de ser um topo, tá? Tem mais probabilidade dele tá barato aí no curto prazo, curto prazo que eu me refiro, seis meses, coisa assim, do que dele tá caro nesse momento, tá? Então, pessoal, no mais é isso. Outcoins, né? Outcoins, eu gostaria de esperar pra ver o que o Bitcoin vai fazer antes de arriscar, de me aventurar em outcoins, tá? E no mais é isso, pessoal. Desejo a vocês aí uma ótima noite e bons negócios. Até mais, tchau! Agora você já pode comprar Bitcoin e outcoins pagando diretamente com reais e se proteger do trade com Stop Limit. Conheça a Nova DAX.